Hoje é sexta-feira, é o dia mundial de um choupinho gelado da Antártica. Você quer atroar comigo? Você vai atroar com essas meninas aqui, ó. Gente, então, a gente tá aqui na Lagoa da Jansen, um lugar extremamente... A gente tá aqui na Lagoa da Jansen... Ah, desculpa, eu não consigo. Não consegue, né? Estamos aqui na Lagoa da Jansen, perto da Galeria 44, o estúdio de tatuagem, e a nossa amiga Shera vai fazer a sua primeira tatuagem hoje. Vai fazer, Shera? Não tava sabendo disso? Não. Trulhei! Depois tu vai. A cara do teu namorado na tua panturrilha, pode ser? É. A cara do Zé Cirilo, Zé Cirilo, a cara do Zé na panturrilha da Shera, imagina. Vai ficar bem legal, eu acho. Te liga, a gente vai agora falar com a... O que eu imaginei mesmo. Então, vem conferir de pertinho com a gente na Galeria 44, vamos lá? Bora. Não, gente. E aí, tá preparado pra essa fera aqui? Vamos lá, vamos lá, ver se ela vai aguentar. Ah, eu acho que ela aguenta sim, aguentou muita coisa já. Só besteira. E aí, amiga, tá preparada pra fazer tua tatuagem? Quer escolher o desenho? Não. Eu tenho uma sugestão, se posso te mostrar. A que tu pensou? Eu pensei numa estrela. Assim, saiu da moda, tava na moda, mas já saiu. Esse aqui também, quase ninguém tem. Qual é esse aí, Biu? É o infinito. Qual é esse aqui? Sabe por isso? Não fica esse aqui. Esse é o Asteroid B612. Pesquisou no Google? Não, porque eu gosto, porque no princípio... Ei, quando você me vê andando por aí. Ah, que lua bonita. Não, 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 não. Gente, a Lola se preparando ali pra fazer a tatuagem dela. A primeira tatuagem. Eu tô muito tenso. Muito nervoso. Tá suando. Mentira, eu que tô. Não, 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 não. Eu já me mordi todinho. Me babei. Mas bem, gente, a gente tá aqui com a Lola da Galeria 44 aqui na Lagoa e ela acabou Eu vou te fazer a tatuagem dela, a primeira tatuagem dela dela. Quem tá achando, Geraldo? Quem tá achando esse momento mais? Assim, depois do sofrimento todo, porque realmente dói, gente, mas foi muito massa ver. É uma dor gostosa? Não, não é uma dor gostosa. É uma dor. Eu amei, eu amei, eu acho que eu vou passar o dia todo esfragando minha ponturrilha na cara das pessoas. O que ela deve fazer? Deve usar? Ah, então, usar uma pomada pra tatuagem, né? Ter cuidado com relação à alimentação, gordura, essas coisas. Os mariscos, né? Camarão, caranguídeo, etc. e tal. Evitar banho de mar, banho de sol, banho de piscina. E esperar as capilizações em geral de 15 dias pra se copizar. Fala pra pessoal de casa, as redes sociais da Galeria, onde que a gente pode te encontrar. Galeria 44 Tatu, Instagram. Galeria 44 Tatu Facebook, que é a página. E é isso aí, tá? WhatsApp, 898789-0666. Vem, ele é muito massa. Eu acho que o César já compartilhou a tatuagem dele. Sim, mas sabia a verdade, a que tu fez com ele. A que tu fez com essa verdade dele, entendeu? E ele é muito bom. Vem, 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 vem. E não se esquece de inscrever no canal Atroar, que lá você vai ter um conteúdo exclusivo da gente. E é muito importante. Canal Atroar no YouTube, canal.atroar no Instagram, tá bom? E no Facebook é canal Atroar normalmente. Vem pra nós no ouvido aí, pode guardar, que já a gente vai falar com vocês. É isso aí.